Eu tô procurando uma série tranquila, leve, pra você assistir na Netflix. Então hoje eu vou falar de Chesapeake Shore. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda bastante. A gente tá aqui no canal que esse vídeo vai começar! Hoje eu vou falar de Chesapeake Shore, uma série da Netflix. A Netflix está na quarta temporada e ela é uma série leve, tranquila. Sabe quando você não quer pensar em nada, você quer algo fácil de absorver e que não vai te dar nenhuma crise de ansiedade. Mas é, essa é Chesapeake Shore. Chesapeake Shore é uma série que não é original Netflix. Essa série é do Sean Mark Channel. Cara, eu não conheço muito sobre esse canal, mas é um canal, pelo visto, bem family friendly, que nem essa série. Conta a história da família O'Brien. O'Brien é uma família muito disfuncional, como eles falam em inglês. Que é de um pai e uma mãe que são separados. Uma avó, a mãe do pai. E zilco filhos. A sua filha mais velha tem duas filhas. Então é uma família... Pai, grande. E o foco principal da família é realmente a mais velha. Ela se chama Abby O'Brien. Ela é super bem sucedida em Nova York, com as duas filhas e separada do marido e dos pais dela. E quando ela decide voltar para a sua cidade natal, ela fica tão bem lá que ela decide voltar a morar lá, desistir do seu super emprego em Nova York. E trabalhar num emprego pior, vamos dizer assim. Não tão bem qualificado na visão do mundo geral, mas para dar uma melhor qualidade de vida para a sua filha. Nessa família, a mãe abandonou a família quando essa mais velha era apenas uma adolescente. Ela estava no colégio. E a mais nova ainda mal se lembra, porque ela era muito pequenininha. A família ficou meio quebrada e muitos dos seus filhos são emocionalmente quebrados por conta do abandono da mãe. Mas com toda a mudança nessa família, a família inteira acaba indo voltar a morar em Chesapeake Shore, que é o nome da cidade. E, inclusive, a mãe, que também morava em Nova York, ela decide voltar a morar em uma outra casa. Ela se dá bem com o ex-marido. E para ficar a família inteira junta e unida. Abbie tem um amor de infância, o High School Sweetheart, aquele amor do colégio, que ela abandonou para seguir a sua vida e a sua carreira, logo quando acabou o colégio. E ele também, por acaso, está de volta à cidade. Trace é um cantor de música country. Ele estava em Nashville, que é o polo de música country lá. Ela não entende e não sabe a história do porquê que ele voltou e muita coisa vai te desenrolar. Eu me senti segura aqui. Eu vou te sentir segura novamente. Eu prometo. Essa série tem basicamente 10 episódios por temporada, até a última que está sendo lançada agora, que tem apenas 6 episódios. Mas é uma série super tranquila, super maravilhosa. As duas filhas mais novas dos O'Brien, a Jessie e a Brie, elas são super carismáticas. Eu simplesmente amo elas. Para mim, a série foi feita delas, basicamente, porque eu amo a personalidade. De repente, eu tenho alguma parte de identificação com a maluquice delas. Mas, enfim, são personagens incríveis que eu amo. Eu acho que você também vai gostar. E foi uma série ótima para mim durante a minha TPM. Quando você está de TPM, você simplesmente não quer absorver nada. Sabe, você quer estar ali vegetando com o seu cérebro sem pensar em desastre. Porque quando você está de TPM, você só pensa em desastre. Mas é, essa série foi perfeita para esse momento do meu mês. Eu espero que você goste também. Se você tem mais alguma série que você ache interessante nesse estilo, super tranquila, como aqui é só ser infretained e não pensar em nada sério, deixa aqui nos comentários. E eu também estou no Facebook e no Instagram com a Bianca Contursos e no Twitter com o Plony. Dicas da Bia. Beijo. Tchau.